Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje temos um vídeo sobre os indicadores de saneamento que foi feito pelo Instituto Trata Brasil, sobre os 100 maiores municípios brasileiros. Vamos ver quais os 10 melhores e os 10 piores do ranking. 10º lugar, Cascavel, Paraná. 9º lugar, Franca, São Paulo. 8º lugar, São José dos Pinhais, Paraná. 7º lugar, São Paulo, Capital. 6º lugar, Piracicaba, São Paulo. 5º lugar, Limeira, São Paulo. 4º lugar, Niterói, Rio de Janeiro. 3º lugar, Uberlândia, Minas Gerais. 2º lugar, Santos, São Paulo. 1º lugar, São José do Rio Preto, São Paulo. É isso pessoal, esses são os 10 melhores municípios. São cidades em que quase todos os moradores têm acesso a água potável e também a coleta de esgoto, além de baixo desperdício e um alto investimento em obras de saneamento. 10º lugar, Ananindeua, Paraná. 9º lugar, Várzea Grande, Mato Grosso. 8º lugar, Maceió, Alagoas. 7º lugar, Rio Branco, Acre. 6º lugar, Belém, Pará. 5º lugar, São Gonçalo, Rio de Janeiro. 4º lugar, Santarém, Pará. 3º lugar, Porto Velho, Rondônia. 2º lugar, Marabá, Pará. 1º lugar, Macapá, Amapá. É isso pessoal, aqui temos os indicadores da média de resultados. Entre os melhores e os piores municípios. E também algumas cidades que foram destaque, como Cuiabá e Niterói, pois tiveram uma melhoria nos resultados desde o último levantamento. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe nos comentários, não se esqueçam de curtir e se inscrever aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.